Boa tarde pessoal, eu sou o Rafael Marinho, você é o chair dessa sessão, sejam todos bem-vindos, inclusive você, doutora Luísa Luchesse, e eu vou fazer aqui a introdução dela. A doutora Luísa, ela é atualmente pós-doutoranda no Gardner Lab, no Departamento de Geologia e Ciências Ambientais da Universidade de Pittsburgh. Esse grupo de pesquisa foca principalmente em processos fluviais e aluviais, hidrológicos e hidrocedimentológicos. Hoje ela está em um projeto da NASA, trabalhando com aprendizagem de máquina e sensorialamento remoto, que são dois de seus assuntos favoritos. Fora isso, ela também é engenheira civil, mestre e doutora em recursos hídricos e saneamento ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde lá ela trabalhou em aplicações hidroambientais com redes neurais artificiais e com análise de suscetibilidade a desastres naturais, utilizando o mestre de aprendizagem de máquina, especialmente redes neurais artificiais. Ela ainda passou um tempo em Iena, na Alemanha, fazendo doutorado sanduíche no grupo G-Science, do Departamento de Geologia de Friedrich Schiller Universidade de Iena, onde ela teve a chance de mergulhar no método de avaliação cruzada e espacial e no estudo de plausibilidade geomórfica de modelos de inteligência artificial. Na sua opinião, métodos de aprendizado de máquina são fascinantes, porém ainda subrepresentados nas pesquisas da área de engenharia. Ela baseia grande parte de sua pesquisa no uso de produtos de sensoriamento remoto e técnica de SIG. Ela entusiasma em programação e desenvolve código com fins científicos há mais de uma década em várias linguagens de programação durante esses anos e também apoia o uso de código livre. Ou seja, uma pessoa muito interessante, com uma história muito interessante, que certamente tem bastante coisa legal para compartilhar aqui com a gente hoje. Então, doutora Luísa, seja bem-vinda, é uma honra ter você aqui com a gente hoje e o palco é tudo teu. Fique à vontade. É uma honra participar hoje, poder ser sido convidada. Eu agradeço ao INPE, aos discentes do INPE por terem me convidado para hoje apresentar aqui para vocês. Eu estou muito feliz de poder compartilhar essas experiências que eu tive com vocês. Então, como o Luan, acho que me apresentou agora, eu sou pós-doutoranda na Universidade de Pittsburgh, atualmente. Eu também sou engenheira civil, sou mestre, doutor em recursos hídricos. Eu trabalhei com mecânica dos fluidos também de 2013 a 2018, então eu tenho um pouco de conhecimento sobre isso também. E eu trabalho com aprendizagem de máquina nas ciências ambientais desde 2018. Então, vai aí uns cinco, seis anos de experiência nisso. E aqui eu coloquei um mapinha, claro que um mapinha todo feito com coisas livres, no QGIS, mostrando onde que eu moro atualmente, que é Pittsburgh, nos Estados Unidos. Meus interesses, então, são aprendizagem de máquina, censureamento remoto, SIG, programação em SIG, eu também escrevo no meu blog, no meu site sobre SIG e sobre utilizar Python e utilizar coisas código livre para fazer SIG, desastres naturais e hidrologia de larga escala, que é o que eu trabalho atualmente no meu pós-doutorado. Então, vou falar um pouquinho primeiro da minha tese de doutorado. Minha tese de doutorado, eu iniciei ela em 2018 e finalizei ela ano passado, em 2022. Então, foi com aprendizagem de máquina, eu utilizei redes neurais artificiais, florestas aleatórias e sistemas de inferência fuzzy. De inteligência artificial, eu usei Generalized Additive Model, modelo adjetivo generalizado, e ensembles. E também, o que eu fiz, então, foi a modalidade de suscetibilidade aos deslizamentos. Aqui do lado, a gente pode ver os mapas. O mapa de baixo, que é a suscetibilidade aos deslizamentos. Não sei se vocês reconhecem essa área. É o Rio Grande do Sul, aqui, Santa Catarina. Então, é essa área ainda da Serra Gaúcha e a Serra Catarinense. E também trabalhei, então, com os limiares de precipitação para esses deslizamentos de terra, para a Serra do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E esses mapas, então, tanto da suscetibilidade quanto o da precipitação desencadeante dos deslizamentos, eles estão disponíveis publicamente no Zênodo para ser feito download. Então, eu estudei também os atributos que são utilizados. Estudei se atributos correlacionados, eles pioram o modelo. Cheguei à conclusão de que não. Mas, claro, eu também só tinha 11 atributos. Então, quando você tem muito mais atributos, dependendo do teu problema ambiental, vai ter que ser estudado, né, caso a caso. Mas, nesse caso, a gente tinha atributos que eram bem correlacionados. Mas, mesmo assim, a rede neural foi capaz de utilizar todos eles. Então, eu utilizei o estudo também de componentes principais, a projeção desses atributos em componentes principais, o ajuste de hiperparâmetros, principalmente nas redes neurais artificiais, que tem muitos hiperparâmetros para ajustar. Os hiperparâmetros, né, são uma coisa de cada modelo de aprendizagem de máquina, são coisas que se ajustam. Por exemplo, na floresta aleatória, né, que ela é um ensemble de decision trees, de árvores de decisão, o número de árvores de decisão que tu vai utilizar, esse é o principal hiperparâmetro que tem para se ajustar na floresta aleatória. No canto, na rede neural artificial, tu tens o número de camadas, tu tens as funções de ativação, e tu tens o número de neurônios em cada uma das tuas camadas. Então, tem muita coisa aí envolvida. E o fuzzy, então, tem muito mais, porque tu tens o tipo de conjunto fuzzy que vai ser utilizado, tu tens como isso aí vai ser composto depois. Então, tem várias coisas, assim, que são ajustes de hiperparâmetros que é necessário fazer. Eu vou falar um pouco mais disso, mais adiante. Métodos de amostragem, eu também estudei na minha tese. A interpretação das regras do fuzzy, e a comparação entre redes neurais artificiais e florestas aleatórias e os mapas resultantes delas. E também fiz aprendizado multitarefa. Não é todo modelo de machine learning que consegue fazer aprendizado multitarefa, mas as redes neurais artificiais, ou a multilater perceptron, como a gente também chama, né, é capaz de fazer isso. Que seria tu fazer um mesmo modelo que modela coisas diferentes. Quando eu estava lá fazendo um sanduíche na Alemanha, eu trabalhei com um grupo que são bem pioneiros na validação cruzada espacial. Daí eu também, com base nisso, eu adaptei para fazer treinamento com validação cruzada espacial. Vou mostrar mais adiante. Trabalhei também com inteligência artificial explicável, usando o Shapley e gráficos Shapley, que são baseados nos valores Shapley. A minha tese, fiquei muito feliz com essa notícia, mas a minha tese recebeu o Prêmio Capes de Tese desse ano, na área de Engenharia Zoom. Então, estou muito feliz com isso. Minha tese está disponível no Lume da URGS, para quem quiser dar uma olhada. Meu pós-doc. O meu PI é o professor John Garner. Trabalho, então, nesse projeto da NASA, que está dentro do âmbito do Advanced Information Systems Technology, e ligado ao SWOT. Vocês devem conhecer o SWOT, o satélite que, enfim, está revolucionando essas questões de hidrologia atualmente. E meu projeto é modelar sedimentos em suspensão globalmente, utilizando modelos de aprendizagem de máquina aplicados ao produto Harmonized Landsat Sentinel. E agora, vamos lá. Vamos para entrar em aprendizagem de máquina, inteligência artificial. Um conceito que aparece bastante é o data-driven, né? Que são os modelos baseados em dados. Que o modelo é tão bom quanto os dados, né? Então, não tem como ter... Não adianta um modelo maravilhoso se o teu dado tem problemas, se o teu dado tem poucos dados. Em geral, os modelos de machine learning, eles exigem que tu tenha muitos dados pra tu poder treinar corretamente e pra tu ter uma boa distribuição, uma boa representatividade dos teus dados. Vou falar um pouco mais disso mais adiante. Então, principais métodos assim que se usa. As redes neurais artificiais, né? Que é machine learning, solidamente machine learning. Floresta aleatória, que é solidamente machine learning. sistemas de inferência difusos, ou fuzzy, que é machine learning também. Os modelos aditivos generalizados, aí é uma certa controvérsia, mas eles são ainda na área da inteligência artificial, mas talvez não machine learning. E os ensembles, que ainda são assim, inteligência artificial, mas talvez não machine learning. Assim como se pode ter modelos lineares, ou coisas assim, que são também inteligência artificial, mas não machine learning. E deep learning é quando os atributos são gerados pelo próprio modelo. E vocês podem ver que tem algumas arquiteturas, que se chama de modelos, que tem várias caixinhas ali que mostram o que é cada coisa. E, geralmente, daí tu tem uma rede neural ali no meio, que é chamada de uma camada dense, que é uma camada interconectada com neurônios, com perceptrons, ou outros neurônios com outras diferentes funções de ativação. E tu tem vários tipos de camada possíveis. Por exemplo, tu pode ter uma camada de max pooling, enfim, tu pode ter várias coisas, uma convolução acontecendo ali no meio. O multilayer perceptron é uma coisa muito simples, o que a gente chama também de rede neural artificial, ou artificial neural network. Tu tens aí uma camada de entrada com os teus atributos, uma ou mais camadas internas. Aqui, eu estou representando a mais simples possível, que é com uma camada interna. existe um bias também, que é esse 1 aqui embaixo, que é um número em que vai ser colocado ali, que ele vai ser um viés que vai treinar junto com a tua rede. Tudo isso aqui, essas linhas aqui pretas, elas são como se fossem os pesos, né? A conexão entre uma coisa e outra é dada por pesos. E a camada de saída, que aqui, no caso, eu coloquei como se fosse uma saída só. Mas se tu tem um modelo multitasking, daí vai ser mais que uma saída, mais que um neurônio aqui na tua camada de saída. E eu também falei, né, que elas podem ter várias camadas internas, mas, né, existe esse teorema de mapeamento da existência da rede neural de Komogorov, de Hatch-Nilson, de 1987, que, enfim, dizendo assim, bem simplificadamente, uma rede com mais de uma camada interna pode ser tão boa quanto uma rede com uma camada interna. Se essa camada interna única, ela tiver dois N mais um elementos e ela tiver funções de ativação perfeitas, digamos assim. Então, na vida real, talvez tu queiras usar mais que uma camada interna, mas, se tu usares uma camada interna, saiba que isso é possível, que é possível com uma camada interna, se ela tiver o número de neurônios suficiente nela, é possível que ela modele perfeitamente essa função contínua. Mas também é importante ter parcimônia, né? A ideia é que é não... Olha, então tá, então vamos colocar cem neurônios, porque daí vai dar certo. Não necessariamente, a gente também tem que controlar o tamanho, né, da nossa rede neural, a gente tem que controlar o tamanho do nosso modelo. Será que vale a pena ter uma coisa tão superdimensionada assim? Não, não vale. O método tradicional de se buscar o número de neurônios na camada interna seria tu ver uma métrica, que no caso eu coloquei o ALC, a área under a curve, escolheria o número de neurônios que te dá a melhor métrica. Isso é uma busca simples por hiperparâmetros. Se faz para todos esses aqui, daí escolhe o que deu melhor. Mas aí a gente olha, ok, aqui tá evoluindo bastante, mas aí aqui começa a estabilizar. Qual que é a diferença entre esse aqui e esse aqui? Será que faz uma grande diferença esses 10 neurônios a mais que eu vou ter que treinar? Sendo que não tá causando uma grande diferença na minha saída. Eu até tô vendo aqui que com 30 neurônios já caiu de novo. Será que isso não é uma avaliação meio randômica que tá acontecendo aqui? Então a gente propôs em 2020 um método em que a gente olha isso como tabela e olha também como gráfico e observa visualmente nós mesmos os pesquisadores a gente observa e vê onde que isso aí tá se estabilizando. Porque aqui no 15 ele já começou a se estabilizar. Então por que que eu vou ficar aumentando mais esse número de neurônios? Então aqui eu escolhi esse hiperparâmetro. Isso aí dá pra levar pra várias coisas diferentes. Vocês observarem quando que a coisa começa a se estabilizar? Em vez de de repente escolher um número que é o melhor que às vezes é o melhor apenas por uma aleatoriedade da tua condição inicial por exemplo. O treinamento aqui algumas vamos falar sobre o treinamento das redes neurais. A taxa de aprendizagem que é uma coisa que é da regra delta que é a taxa em que tu vai atualizando teus pesos. O momento que é o termo de momento que nem todo treinamento em geral tem termo de momento mas eu sempre utilizo e eu recomendo utilizar porque ele acelera bastante o treinamento. E ele também ele evita aquela variação local muito grande. A função de ativação activation function tem funções de ativações lineares relu é muito famosa se usa muito eu gosto de usar softmax também é muito boa porque ela é bem não linear e a validação cruzada que eu também vou apresentar daqui a pouquinho. Então aqui eu estou apresentando na verdade a validação cruzada. Uma coisa importante quando a gente está trabalhando com rede neural estou falando da rede neural em específico não da machine learning em geral. É importante tu teres três amostras uma amostra de treinamento uma de validação e uma de teste. A de treinamento é a que vai ser utilizada para treinar a tua rede a de validação ela vai ser utilizada para a validação cruzada e a de teste não vai ser utilizada para absolutamente nada ela só vai existir lá no final quando tu for calcular as tuas métricas porque ela não pode estar envolvida com nada de hiperparâmetro de treinamento de nada. Então aqui eu coloquei como se fosse um gráfico o que seria que está evoluindo o nosso erro quadrático médico e treinamento na amostra de treinamento a gente vai ver sempre esse erro caindo em geral ou pode ter um pouco de enfim oscilação mas ele tende a cair com o tempo e na nossa amostra de validação não ele tende a cair durante algum tempo e depois ele começa a subir por quê? Porque a minha rede ela começa a ficar tão tão super super ajustada a minha amostra de treinamento que ela já não é mais capaz de representar bem as outras amostras como por exemplo a de validação então qual que é o ponto que a gente deve escolher? A gente deve escolher para rodar nossas redes um ponto que está ali entre o subajustamento e o sobreajustamento que é o ponto em que treinou o suficiente para a minha amostra de validação chegar ao mínimo erro dela depois disso nós já temos um overfit e antes disso nós temos o underfit já a floresta aleatória a floresta aleatória é outra história ela é um ensemble ela é um ensemble do tipo bagging que é média é uma média de diferentes modelos tirados por bootstrapping de diferentes árvores de decisão e tem fonte pelo próprio nome né floresta aleatória ela tem fonte de aleatoriedade que é a seleção da amostra e a seleção dos atributos utilizados em cada uma dessas árvores de decisão e cada divisão em cada árvore de decisão é definida pelo índice de Gini enquanto não houver as taças totalmente separadas ele vai continuar tentando dividir nessas árvores de decisão e claro a menos que tu diga para o teu modelo que não é para fazer isso e o principal hiperparâmetro que se ajusta nesse caso é o número das árvores de decisão claro tu pode selecionar a quantidade de atributos por exemplo mas raiz de N é o que em geral todo mundo usa e só se altera então o número de árvores de decisão a validação cruzada espacial vocês imaginem que tudo isso aqui são samples são amostras e numa validação cruzada normal a gente faria uma escolha randômica disso aqui então estaria tudo misturado o que é a dobra 1 a dobra 2 a dobra 3 a dobra 4 a dobra 5 mas vocês sabem que as coisas que estão próximas elas estão mais relacionadas umas com as outras então o quanto a gente está pegando uma coisa muito próxima da outra e está uma no treinamento outra no meu teste será que eu estou avaliando isso bem será que isso é correto então por isso daí que se veio a validação cruzada espacial que tem vários nomes hoje em dia é informed explicit mas a gente vai continuar usando então o termo validação cruzada espacial aqui nessa apresentação estou falando para vocês saberem que tem vários termos e então o que a gente faz é separar então uma dessas dobras que vai ser o nosso teste e nas outras a gente treina e valida no meu caso o que eu quis fazer então é além de separar uma pro teste depois de separar uma pro teste separar outra para a validação e treino com as três restantes então eu fiz isso rotando para cada um dos testes e para cada um dos testes rotando entre as validações o que gera 20 modelos diferentes para treinar numa mesma área e aí com base nisso é que eu calculei as métricas as métricas então para os modelos de machine learning primeiro a gente tem que saber se o nosso modelo é classificatório ou regressor para modelos classificatórios tu tens a curva ROC o ALC a taxa de acertos o F1 score já para os nossos modelos regressores é as mesmas coisas que a gente está acostumado para a hidrologia para outros modelos regressores que é o Nash Sutcliffe o RMSE o erro médio absoluto e aí como é que a gente sabe o que é o meu modelo o modelo classificatório ele classifica em é isso ou é aquilo é gato ou é cachorro por exemplo no caso ele está classificando uma foto é suscetível a deslizamentos ou não isso é classificatório no modelo regressor eu quero saber o quanto é uma coisa que ela é contínua uma resposta contínua qual que é a concentração de sedimentos suspensos isso é uma pergunta porque ela não é zero ou um ela não é sim ou não ela é zero ela é 0.5 ela é 1.22 e quanto precisa chover para inundar essa área isso também é uma pergunta que a gente tem que responder com um número que ele varia que ele não é um sim ou não vou tocar rapidinho aqui em explicabilidade os valores Sheppler eles estão bem populares porque eles são um modelo agnóstico o que quer dizer que ele pode ser aplicado a qualquer tipo de modelo os valores Sheppler então eles eles existem desde os anos 50 mas a ideia então é que eles eles estão sendo utilizados para gerar esses Shepplots porque os valores Sheppler eles podem ser combinados de diferentes maneiras e quando tu combina os valores Sheppler tu pode plotar isso de diferentes maneiras aqui um exemplo é para por exemplo para uma coisa de linguagem né um modelo de linguagem ele vê quais palavras são positivas e quais palavras são negativas e o que que influencia o que que cada parte da tua entrada influencia na tua saída é mais ou menos isso que o Shepp faz ele existe para ser utilizado no MATLAB no Python e o pacote mais famoso é esse aqui do Python até esse exemplo é dele e esse outro exemplo também é dele esse aí é o DeepShepp que também é do pacote Shepp que é para imagens então ele pega ele faz um mapa de calor né de onde na tua imagem foi utilizado para gerar aquela predição então ele quer gerar a predição Meerkat para essa aqui que é esse bicho aqui daí então é ver aqui o que o que levou a essa predição o que levou a essa predição foi basicamente o rosto dele o que faz sentido isso aqui a gente utiliza para quê quando tu tens uma imagem que está predizendo uma coisa eu quero saber por quê porque já aconteceu de eu ver uma coisa assim que ela estava predizendo aquilo que era correto mas baseado na informação errada então vocês imaginem se esse aqui ele dissesse corretamente que é Meerkat mas ele estivesse prevendo isso com base no fundo com base nessa parte verde aqui no fundo isso estaria correto eu poderia dizer que meu modelo é bom se eu visse isso não provavelmente daí o que estaria acontecendo é que todas as tuas fotos de Meerkat estavam num fundo verde daí ele acha que no fundo verde tem que ser Meerkat por exemplo então por isso que essas coisas de explicabilidade são muito importantes tu tem que entender o teu modelo e essas coisas te ajudam a entender teu modelo especialmente se é uma rede neural porque é uma black box ela é uma caixa preta não consegue ver dentro dela mas com a ajuda dessas coisas tu consegue um outro exemplo que eu acho muito interessante é esse pacote Zenit que ele é para o PyTorch então esse aqui também foi utilizado para identificar faróis e aqui também a gente consegue ver que identificou com a coisa certa identificou com a própria estrutura do farol que poderia ter sido com o fundo ou com o oceano por exemplo e isso aí indicaria um erro no meu modelo é uma coisa que tem que ser corrigida então aqui eu vou apresentar para vocês rapidamente aqui então os problemas que eu vejo em artigos submetidos e alguns publicados também eu reviso bastante para revistas da área internacionais nacionais e então eu me deparo bastante com alguns probleminhas então para vocês prevenirem e depois vou apresentar umas soluções então o problema um que eu vou apresentar para vocês é o data leakage ele é bem grave então esse problema é que não existe uma amostra verdadeiramente imparcial no teu artigo o modelo ele é avaliado com base numa amostra ou partes dela que foram utilizadas no treinamento a métrica resultante é irreal e muito superior ao desempenho real do modelo porque enfim é autoexplicativo o modelo está pegando uma coisa que já foi utilizada para treinar e está avaliando com base nela então é claro que tu vai gerar uma amostra com uma métrica muito grande que não é muito real para o teu modelo o problema dois é uma versão do problema um que seria a posteriori tuning seria mais ou menos assim então os modelos estão prontos avalia com base na amostra de teste nossa ficou muito ruim então vou voltar tudo eu vou voltar vou treinar basicamente tudo de novo e vou avaliar de novo na minha amostra de teste eu vou dizer agora está legal só que qual que é o problema disso tu usou os teus dados de teste que não deveriam ser vistos pelo modelo tu usou eles para treinar o teu modelo de certa forma porque tu o humano olhou e voltou lá e fez de novo então agora tu não tem dados de teste sem viés para avaliar teu modelo de verdade então isso é uma coisa para tomar muito cuidado problema 3 essa métrica mede o que porque às vezes as pessoas elas pegam todas as amostras juntas treinamento validação e teste e daí com base nisso calculam uma espécie de métrica global o que acontece essa métrica global ela é artificialmente inflada porque tu colocou o treinamento ali em geral o treinamento tem uma métrica muito melhor do que as outras mas se estiver bem explicado no texto pode ser não tem problema o quarto problema é um modelo super dimensionado e a gravidade dele depende se ele é muito ou pouco super dimensionado o que acontece é que não tem um ajuste para os meus hiperparâmetros eu escolho ali o meu maior modelo possível e eu nem fiz nenhum tipo de escolha de hiperparâmetros então eu escolho um modelo que às vezes é 10 vezes maior do que precisava eu olho ali tem mil neurônios para um problema que eu já vi em outros artigos sendo resolvido com 30 por exemplo é eu vejo bastante isso esse aqui eu vejo muito também o modelo subajustado com underfit ele é grave porque né tu tens um modelo que ele não está com o fit correto tanto o underfit quanto o overfit não são corretos o ideal seria um ponto em que tu tens ali bem ajustado a tua amostra de validação e as pessoas às vezes treinam com uma determinada quantidade de ciclos ali elas acham que elas estão fazendo isso para evitar o overfitting porque se elas treinarem demais é ter overfitting mas não é assim que a gente avalia o overfitting né então a gente precisa fazer a validação cruzada para avaliar o overfitting provavelmente quando tu treina tão pouco o modelo tu está ainda na área do underfitting que também não é legal falta de representatividade então o conjunto de dados da gente ele tem que ser representativo do problema claro mas acontece muito de não ser por exemplo eu quero analisar o risco de inundação daí eu adiciono dados dos últimos anos quando não houve inundação por exemplo algum lugar que não houve inundação então não estamos falando do Rio Grande do Sul mas algum outro lugar onde não houve inundação você pega esses últimos dados de últimos dois anos coloca ali no modelo e tenta ver com base neles extrapolando quando é que vai haver uma inundação e isso aí em geral não dá certo porque tu precisa do dado da ocorrência tu precisa do dado do que tu está modelando em geral as redes ou qualquer modelo de machine learning eles extrapolam ok até um certo ponto mas de preferência não fazer isso eu acho cherry picking bem grave cherry picking é um nome assim comum se usa no mundo todo esse nome para esse problema que é escolher né escolha da cereja escolhe a minha cereja que no caso aqui é a cereja é um subconjunto dos meus dados em que eu sei que meu modelo funciona bem então eu vou lá escolho a minha cereja minha cereja favorita e faço meu modelo rodar nela e daí eu mostro para todo mundo olha como funciona bom olha como meu modelo é bom nessa minha cereja e eu esqueço de todas as outras cerejas que existem ali e talvez meu modelo não seja tão bom então é também uma maneira de eu mostrar meu modelo como sendo melhor do que ele é meu problema número oito é eu não sei o que eu estou fazendo eu vejo bastante também em artigos eu acho ok assim se esse for o único erro do teu artigo eu tenho certeza que é um erro honesto sabe mas se aparece com vários outros erros do tipo ou de outros tipos eu fico opa quando que é esse erro as vezes tem gente que escreve o nome do método errado a equação do método está errada sempre olhem as equações dos métodos que vocês estão utilizando eu não escrevo o método eu não escrevo o algoritmo eu só escrevo o que eu rodei no Keras mas eu não digo o que eu rodei no Keras eu chamo uma coisa de deep learning e não é deep learning eu chamo uma coisa de data mining quando não é data mining eu uso um termo errado para o meu modelo e isso dá uma impressão muito ruim então cuidem os termos e sempre passem pelo orientador de vocês pelo colega sempre passem por outras pessoas que também entendem do assunto para darem uma olhada para esses erros para pegar esses errinhos também então quando a gente resolve esses problemas em machine learning diferentes conjuntos de dados e diferentes separações desses conjuntos vão resultar em diferentes modelos e em diferentes métricas não existem duas redes neurais artificiais iguais depois de serem treinadas então a gente pode ter várias tentativas né a gente pode treinar várias vezes redes neurais ali seguindo as nossas regras de amostragem e avaliação mantendo ali nosso teste separado vocês podem brincar com o treinamento e validação de vocês usar a validação cruzada espacial ela piora as métricas finais porque a ideia dela é mostrar melhor o que está acontecendo mostrar como o teu modelo ele representa melhor no espaço mas tudo bem porque teu objetivo é o modelo melhor não a métrica melhor e resolver um erro de data leakage piora as métricas porque tu não está mais avaliando ele com base numa coisa que foi treinada já tua métrica não está mais artificialmente inflada desculpa vamos às minhas observações aqui nada aprovado mas o pré-cálculo de atributos pixel-wise que serão aqueles atributos que tu calcula no ponto no caso do pixel quando a gente está falando de sensor remoto de dados raster tem vários pixels a gente pode ir no pixel pegar os dados e calcular por exemplo NDVI ele em geral não melhora os resultados só para tu fazer isso e daí entrar na rede em geral não em alguns casos sim principalmente modelos lineares por exemplo o segundo é que o uso das minhas variáveis quando elas são muito correlacionadas uma com a outra não costuma prejudicar o modelo assim como eu mostrei no artigo da gente em 2020 mas quando tu vai interpretar por exemplo com o chefe torna a interpretação mais difícil porque será que eu estou pegando aquele atributo mesmo ele é importante ou o atributo que é correlacionado com ele é bem importante principalmente quando tu tem uma coisa que é por exemplo a declividade que é um atributo muito importante sendo relacionado com outro atributo então será que isso aí será que outro atributo é importante ou será que a declividade é importante e daí ela influencia no outro atributo e o atributo influencia no modelo então gera aí várias discussões então idealmente não ser muito intercorrelacionado mas se for também só vai tornar a tua interpretação mais difícil e fazer um único modelo multitarefa geralmente ele dá resultados melhores do que uma série de modelos de única tarefa isso também é uma observação mas nada provável então as minhas recomendações observar a distribuição dos dados e ajustar por meio de amostragem se necessário isso em ciências ambientais é muito importante porque os nossos dados esse é muito viés na natureza por exemplo ocorre a distribuição de Gumbel por exemplo que é desse tipo mas se eu tenho poucas amostras existe uma alta chance de nenhuma estar ali nessa região em que tu tem altos valores por exemplo de vazão porque ninguém vai medir no grande valor de vazão ninguém vai medir a temperatura no dia que está gelado por exemplo dando alguns exemplos então tu vai ter um viés aí nas tuas medições nos seus dados em situ principalmente o que gera uma falta de representabilidade no modelo final então o que eu faria aqui nesse caso seria tentar fazer com que essas amostras fossem a força incluídas no modelo digamos assim e de repente tirar o meu valor que está se repetindo muito de repente eu tiro ele tem por exemplo casos em que tu tens regularização de vazões em algumas bacias em que tu tens sempre a mesma vazão e daí varia pouquíssimo daí quando varia tu queres aqueles dados de quando varia porque aqueles dados geralmente tu queres prever por exemplo uma inundação uma seca é esses dados que são importantes para prever isso e não aquele valor que se repete sempre por causa da vazão que está regularizado então as recomendações independentemente do pacote utilizado mais importante entender o que está fazendo e sempre pesquisar os métodos afundo e a minha segunda recomendação é muito importante sempre bato nessa tecla não perseguir as métricas não dizer eu vou ficar trabalhando no meu modelo até ele ter 90% de acertos não tu vai trabalhar no teu modelo quando tu precisar tu vai parar quando o teu modelo não puder mais ser melhorado significativamente quando já tiver ajustado os hiperparâmetros quando já tiver mexido nas coisas e ele não está mais melhorando muito para alguns casos para alguns tipos de dados isso vai acontecer com 70% isso é o melhor que dá para fazer e em alguns tu pode ir até 98% então por que tu vai parar com 90% já está bom não continua tu ainda não sabe tu precisa do dado tu precisa olhar tu precisa sentir o dado e daí depois de sentir com experiência falar com pessoas que tem experiência também em machine learning tu consegue chegar num valor e num modelo bom é isso aí muito obrigada e por favor perguntem discutam estou curiosa para saber o que não é de você Luísa está me ouvindo? estou opa muito bom gostaria de elogiar essa sua palestra foi realmente muito boa você deu uma verdadeira aula de como lidar com o aprendizado de máquina não só na sua área como também praticamente qualquer área que faça que se beneficie deste tipo de tecnologia e bom nós temos uma boa plateia aqui hoje alguém tem alguma pergunta? temos uma pergunta aqui Luan está me ouvindo Luísa? consegue me ouvir? Oi estou ouvindo Luísa eu vou até eu estou com o computador aqui no meu colo eu vou abrir a câmera para você me ver você falou sobre exploração de hiperparâmetros em machine learning em deep learning isso é uma das galinhas do ovo de ouro do machine learning é você descobrir o número de camadas para um deep learning eu queria saber você que tem mais experiência nessa área tem trabalhado bastante com isso como que você faz para explorar esses hiperparâmetros? você faz na mão? você usa algum algoritmo de exploração de hiperparâmetros? e se você faz isso em supercomputação também? e queria saber também qual é o melhor caminho qual é a melhor forma para fazer? tá bom? essa é a minha pergunta varia em geral o que eu faço é fazer uma pré-exploração de parâmetros então eu escolho uns parâmetros que estão bem separados um do outro eu escolho, sei lá um neurônio dez neurônios cem só para ter uma ideia assim em que a ordem de grandeza que está no número de neurônios então eu escolho esses valores faço uma tabelinha no Excel mesmo bem simples e rodo com esses valores daí a partir daí quando eu vejo ah eu acho que é ali pelo dez daí eu começo oito, nove, dez onze, doze quinze, vinte vinte, vinte e cinco trinta, trinta e dois trinta e cinco daí eu monto uma tabela que é mais assim inclusiva desses valores e rodo também o um e o dois só para ter aquela comparação assim forte para poder montar um gráfico legal então eu faço um o dois daí faço esses aí e eu faço esses números mas eu coloco por exemplo eu gero uma uma array com esses números e coloco a array no Python e daí eu rodo dessa array dentro do meu loop bateu palmas só avisando alguém mais tem perguntas? temos uma ali? tem perguntas na fila olá Luísa tudo bem? você me escuta? olá escuto sim então eu queria parabenizá-la pela palestra bem interessante e a minha questão é eu não sou da computação aplicada mas eu tenho muito interesse em aprender mais sobre redes neurais como é que funciona e aplicar isso para o que eu trabalho que é com o clima e monitoramento dos oceanos toda vez que eu vou estudar sobre o tópico eu sempre encontro ali a questão da função peso o que seria essa função peso existem várias funções peso existem várias formas de calculá-la que equação utilizo para obtê-la porque eu tenho a impressão de que tudo acontece ali na função peso função peso te refere aos pesos da rede neural? isso exatamente aquelas linhas lá que você falou ah isso aqui é a função peso que liga um neurônio ao outro exatamente isso eu sugiro ah eu tenho pena que eu não tenho aqui mas tem a regra delta que é uma regra que se utiliza para treinar existe dá uma procurada em algoritmo retropropagativo que enfim o erro ele chega no final é calculado e depois a gente retropropaga esse erro para atualizar os pesos então procura sobre isso e procura sobre a regra delta lá tu lê o que for de importante sobre isso e o peso ele basicamente ele é essa matriz de valores que ele vai sendo atualizado ao longo do nosso treinamento o peso é a principal coisa que a gente atualiza ao longo do treinamento e ele é o que é salvo no final do nosso treinamento e depois quando a gente executa a rede a gente executa a rede com esses pesos não sei se você respondeu é uma equação que eu preciso calcular esse peso? sim a regra delta é uma equação mas só ela que é usada como função peso existe eu acho que existe eu acho que existem outras maneiras de treinar uma rede neural também mas a principal que se usa é o método retropropagativo show muito obrigado que é fácil tem mais pessoas temos mais perguntas ah que legal boa tarde obrigado pela palestra eu tinha uma dúvida com relação a sua análise de suscetibilidade de solo você durante a sua análise você utiliza alguns parâmetros alguns atributos do solo em si como não sei coesão do solo densidade que são parâmetros difíceis de conseguir com relação a estudo de campo você recolher esses dados você só trabalha com atributos obtidos por imagem como o slope o hora de contribuição e se vocês fazem alguma validação com um inventário de cicatrizes ou algo assim a primeira pergunta foi se a gente utiliza dados de campo não não se utiliza dados de campo no sentido de coesão esses dados a gente utiliza dados só de censuramento para treinar o modelo mas a questão das cicatrizes dos inventários também eles existem e a gente utiliza tanto mapeado por censuramento também por imagem de satélite mapeei também e existe também a gente tem também no nosso inventário cicatrizes que foram mapeadas em campo então temos esses dois tipos de dados e nós utilizamos sim o trabalho é todo validado com as cicatrizes em campo tanto ele é treinado e validado com as cicatrizes em campo porque a gente também tinha seis eventos seis grandes eventos em que geraram cada um gerou muitas cicatrizes de deslizamentos então nós separamos eles por validação cruzada espacial e nós separamos um evento para teste um evento para validação e rotamos rotamos o evento de teste e de validação ficou bem interessante então nós utilizamos sim esses dados e a análise o resultado é discreta se é suscetível ou se não suscetível não é algo contínuo o resultado então a saída da rede neural ela é um nível de confiabilidade ela é a tua predição então ela vai de zero até um em que zero é não suscetível totalmente não suscetível e um é totalmente suscetível então tens aí essa confiança em que ele pode ser ele pode ser tem um limiar tu pode colocar qualquer limiar ali de suscetível e não suscetível não necessariamente esse limiar é 0.5 tá certo obrigado nada boa tarde eu sou o patrick eu também não sou de computação aplicada sou metrologista na real mas estou entrando nessa área de aí quero ter um pouco de sucesso em cima disso e também porque sou um amante da área eu tenho duas perguntas a primeira surgiu agora nessa última pergunta fiquei surpreso que tipo há um mês atrás um mês e meio atrás eu tinha a ideia de tentar usar dados para tentar prever onde vai ter deslizamentos e eu acho que você já trabalha com isso certo isso e na minha ideia era usar a declinação do solo e a granometria granometria é isso quem deu a ideia foi um amigo meu que ele é engenheiro mental só que aí parece que você já fez então acho que eu vou deixar isso como pós-doc tem uma grande área tem muita gente que trabalha com isso tem muitos artigos disso então já está escrito geralmente a gente não é tão original as nossas ideias mas eu fico muito feliz e aí a ideia que ele falou acho que daria para usar alguns dados de granometria e também para facilitar essa questão de entre outros dados dá para usar mas só fiquei curioso em cima disso a minha pergunta principal no meio da sua apresentação você falou sobre explicabilidade que é para como a IA é uma os scripts são como se fosse uma caixa preta você usou o termo explicabilidade para tentar a gente tirar alguma avaliação daquela daquele IA aí a minha pergunta é se tem quais eu não sei se eu perdi durante a apresentação mas se tem algum parâmetro alguma avaliação para fazer em cima dessas explicabilidades e dentre os métodos de IA quais que elas têm esse melhor índice de explicabilidade se é o convulacional se é o floresta aleatória entre os então todos os métodos eles podem dependendo do método que se utiliza para a explicabilidade pode usar qualquer método por exemplo o Shep ou os valores Shepley eles são modelo agnóstico o que quer dizer que qualquer método pode ser explicado por meio deles ele não tem uma métrica que sai dele o que ele tem é por exemplo quais são os atributos que influenciaram mais na saída do modelo e se atributos tal ser mais alto quer dizer que o teu modelo vai resultar numa saída mais alta ou mais baixa porque isso também é uma coisa que se pode avaliar e aí não existe uma métrica para avaliar isso a métrica para avaliar isso é a gente a gente que é cientista a gente que é pesquisador que é enfim que trabalha com isso engenheiro a gente olha para isso e diz ah mas esse atributo não tinha que estar aqui porque eu não acho que a distância das rodovias tem que ser a coisa mais importante para prever deslizamento por exemplo se eu digo isso e o meu modelo está só considerando a distância das rodovias eu fico pensando assim será que a distância da rodovia é a coisa mais importante para o deslizamento ou será que a pessoa que colheu as amostras não quis caminhar muito parou na rodovia e colheu só que estava perto entende então a gente tem que começar a pensar o que que por que aquilo ali está acontecendo então por isso que é tão importante gerar isso de explicabilidade que a gente consegue identificar as nossas próprias falhas quando a gente vê esse tipo de coisa certo temos mais perguntas para o pessoal mais perguntas boa tarde eu gostaria de saber se você tem alguma opinião você falou sobre a seleção de atributos a escolha de atributos gostaria de saber se você tem alguma opinião específica sobre o uso de técnicas para seleção automática ou extração de atributos artificiais como PCA autoencontas para gerar para comparar com os atributos naturais digamos assim porque eu vejo que na os artigos que eu leio são técnicas ou pouco utilizadas ou que os pesquisadores não gostam muito delas eu já tenho bastante interesses eu acho o PCA incrível os componentes principais a questão de projetar os componentes principais eu adoro eu acho incrível o meu primeiro artigo da tese foi comparando então essa questão da correlação dos atributos 11 atributos originais que tinham alguns que eram muito intercorrelacionados então eu fiz eliminação de três deles por correlação e eliminação de três deles por componentes principais ou seja projetei os 11 nas componentes principais e eliminei os três últimos componentes principais rodando com os oito primeiros e ele de fato ele deu uma melhora na rapidez que treina porque eu eliminei muito do cuido mesmo assim utilizando os primeiros 11 atributos sem mexer nada foi o que deu melhor porque toda vez que tu projeta nos componentes principais e tu tens a maior variância as grandes varianças estão colocadas nos meus primeiros componentes principais e os últimos se supõem que tem muito ruído mas mesmo esses que tem muito ruído eles tem também informação então a gente não tem como eliminar a informação sem eliminar a informação mesmo que a gente elimine 1% da nossa informação a gente sempre quando a gente corta nossos componentes principais nossos atributos projetados em componentes principais em um determinado número a gente está eliminando a informação também que tinha nos outros dependendo do caso se tu tens muitos muitos atributos e assim está eliminando uma parte que é tão pequena da informação às vezes não vai fazer grandes diferenças ou até vai ser bom porque ele treina mais rápido então talvez ajude o teu modelo a encontrar isso é um caso isso é uma coisa que tem que ser vista caso a caso mas não é não é dado para qualquer caso que com certeza projetando no componente principal e eliminando atributo tu vai ter um modelo melhor isso daí não é dado isso aí tem que ser analisado muito bem temos mais duas perguntas pelo youtube eu vou começar pela do rafael santos pergunta usa-se cada vez menos técnicas baseadas em fuzz em processamento de imagens e ou modelagem você sabe dizer por que não sei dizer por que eu acho fuzz incrível acho muito interessante e o fuzz ele tem uma vantagem que ele a explicabilidade do fuzz ela é mais simples do que de vários outros porque ele vem com um conjunto de regras o fuzz em si o fuzz inference system ele é um conjunto de regras baseadas nos conjuntos fuzz então com base nisso se poderia ter uma explicabilidade eu tenho um artigo também que trabalhou com isso com a suscetibilidade a deslizamentos de terra utilizando modelos fuzz em que eu faço o ranqueamento então dessas regras e analiso as principais regras que foram utilizadas para gerar o mapa pelo modelo fuzz e o que elas querem dizer e mostro que a explicabilidade do modelo é bem boa e que o modelo fuzz ele representa bem as ideias que a gente tem sobre os mecanismos que acontecem fisicamente muito bem próxima pergunta aqui do Diego Moreira também pelo Tudo qual a necessidade de normalizar as distribuições com o intuito de realizar perdições contínuas considerando modelos de floresta aleatória e aproveitando o Rafael ele agradeceu a resposta ele quer saber por que que tem que normalizar a distribuição a normalizar não necessário eu diria que a distribuição tem que ser observada e se a distribuição ela estiver muito repetitiva ou for uma normal com um grande pico em algum local tu vai ter problemas porque o modelo ele vai treinar muito baseado nesse teu ponto central então o ideal seria eliminar um pouco das tuas observações nesse ponto central tentar tornar a distribuição então mais uniforme menos normalizada talvez mais uniforme e isso aí é importante para todos os modelos data driven muito bem eu acho que daria para ficar o dia todo aqui fazendo perguntas para você podem ficar eu estou feliz eu vou conversar eu sei eu sei estou brincando a gente tem que seguir para as sessões técnicas e mais uma vez foi uma honra enorme ter a presença de você aqui foi uma contribuição imensurável e vem para o IPCO que é dia desse quem sabe eu estive no IPCO em 2016 já faz muito tempo quem sabe um dia está na hora de visitar de novo foi um prazer participar muito obrigada muito obrigada a todo mundo que fez pergunta também doutora Luisa uma ótima tarde igualmente tchau 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 tchau